Música Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta quarta-feira analisando a proposta do deputado André Siciliano, que pretende reduzir a alíquota de ICMS na cobrança de energia elétrica em residências com consumo inferior a 200 kWh. Recentemente, a Agência Nacional de Energia Elétrica reajustou em 52% o valor da bandeira vermelha nas contas de luz. Com isso, a cobrança adicional nas tarifas passou de R$ 6,24 para R$ 9,49 a cada 100 kWh consumidos. A proposta que altera uma lei estadual pretende, assim como é feito no estado de São Paulo, reduzir para 12% a alíquota do imposto como forma de incentivar o consumo de energia consciente e regularizada, principalmente em comunidades carentes. O texto recebeu seis emendas e retornou para a análise das comissões. A festa de Bom Jesus do Matosinhos, realizada anualmente no município de Paraíba do Sul, pode ser declarada Patrimônio Cultural e Material do Estado. A proposta do deputado Eurico Júnior foi aprovada e segue para análise do governador. Olha, essa festa de Bom Jesus de Matosinhos, que acontece sempre no último fim de semana de agosto, ela completará esse ano 248 anos seguidos de festa. É a segunda maior festa católica de todo o estado do Rio de Janeiro. Só perde para a festa da Igreja da Penha. É um evento fortíssimo, religioso, cultural, e por isso nós apresentamos o projeto aqui de tornar esse grande evento católico como evento religioso, como evento cultural e material do nosso estado do Rio de Janeiro. Os prêmios da Loterge, a Loteria Estadual do Rio de Janeiro, que não forem retirados por seus ganhadores, podem ser repassados ao Comitê Paralímpico Brasileiro. O projeto apresentado em 2015 pelos deputados Bebeto, Dica, Flávio Bolsonaro, Geraldo Pudim, Paulo Ramos, Pedro Fernandes, Tânia Rodrigues e Tiago Pampolha, retornou à pauta e foi aprovado. Com o objetivo de incentivar atletas de alto rendimento nas modalidades paralímpicas, a proposta segue agora para sanção ou veto do governador. Poderá ser instituído no estado o mês agosto dourado. A proposta apresentada pela deputada Renata Souza busca, através de campanhas de conscientização, mostrar a importância do aleitamento materno. O texto recebeu cinco emendas e retornou para análise das comissões. A gente sabe que o aleitamento materno em determinado período de nascimento desse bebê e um pouco mais à frente, pode prevenir doenças importantes desses bebês. Então, nesse sentido, é uma campanha de conscientização, de informação, mas também de naturalização do que é uma mãe aleitar, enfim, dar de mamar o seu filho, onde é que ela possa ter cuidado, carinho e também a possibilidade de preservar o seu bebê. Emergências hospitalares públicas e privadas podem ser obrigadas a disponibilizarem em local de fácil visualização o telefone e o endereço do plantão judiciário mais próximo da unidade. É o que propõe a proposta apresentada pelo deputado Fábio Silva, que foi aprovada e segue para análise do governador. Já o deputado Márcio Pacheco quer que os ônibus intermunicipais que realizam vistorias anuais do Detran também tenham os equipamentos de acessibilidade vistoriados neste mesmo período. Em caso de irregularidades, o órgão deverá emitir um laudo exigindo um prazo para a reparação dos equipamentos, antes que sejam concedidos de forma definitiva o documento de vistoria veicular. A proposta recebeu duas emendas e retornou para a análise das comissões. Um projeto visa, em primeiro lugar, colocar que a obrigatoriedade da vistoria do equipamento seja exatamente no mesmo momento em que haja a vistoria do veículo e que uma esteja absolutamente ligada à outra. Não pode haver a liberação de um veículo para passageiros sem que haja a liberação do equipamento para que a pessoa com deficiência possa ter o seu direito de ir e vir. Estabelecimentos comerciais deverão informar preços de produtos por unidade de medida. É o que propõe o projeto da deputada Marta Rocha. Segundo a proposta, o preço por unidade de medida, quilograma, litro, metro, entre outras, deverá ser exposto no compartimento ou prateleira onde estiver registrado o valor do produto. A matéria recebeu nove emendas e retorna às comissões. Com esse projeto, a gente vai saber o preço diferenciado daquela unidade e poder fazer uma análise concreta se aquela oferta é ou não economicamente favorável. Acho que é transparência, é informação para que o consumidor possa decidir se vale ou não a pena comprar aquele produto. Documentos digitalizados que sejam anexados aos autos de processos jurídicos por advogados privados devem ter a mesma força de prova dos originais. É o que determina a proposta apresentada pela deputada Rosane Félix. Segundo o texto, a autenticação de cópia de documentos exigidos em forma de lei também poderá ser feita por órgão administrativo ou pelo próprio advogado. A matéria altera a legislação atual que permite que a autenticação seja feita somente pelo cliente ou pelo servidor público. O projeto aprovado vai à sanção ou veto do governador. O governo do Estado pode ser autorizado a conceder pensão especial aos filhos de pessoas atingidas pela rancenise. É o que propõe a deputada enfermeira Regiane. Entre os anos de 1949 e 1986, pacientes eram internados por força de lei federal em regime de isolamento compulsório, o que afastou muitos pacientes do convívio da família. A matéria recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. Programa Bolsa Atleta para praticantes de artes marciais não olímpicas, esportes eletrônicos, rugby e surf, pode ser instituído no Estado. A proposta do deputado Rodrigo Amorim concede o benefício a diversos atletas e modalidades, desde que sejam filiados à Federação Estadual. O texto recebeu sete emendas e retorna para análise das comissões. Já o deputado Valdeck Carneiro apresentou proposta para fomentar projetos habitacionais na modalidade autogestionária. O texto recebeu sete emendas. É uma proposta que propõe ao nosso Estado desenvolver uma prática que já foi desenvolvida com êxito em uma política pública federal de habitação, a que eu me refiro ao programa Minha Casa Minha Vida, que tinha uma vertente que era a vertente chamada Entidades. E o que significava isso? Significava que a Caixa Econômica Federal transferia os recursos para os próprios movimentos sociais de habitação, devidamente credenciados, com habilitação técnica, com assessoramento especializado, para que eles mesmos desenvolvessem o projeto habitacional, construíssem as unidades habitacionais sem a participação de empreiteiras, os próprios movimentos sociais. Isso possibilitou no Brasil inteiro várias experiências bem-sucedidas em que os próprios movimentos definiram desde a concepção do projeto até os critérios de distribuição das unidades habitacionais construídas com economia de recursos. E essa economia de recursos por quê? Porque não tem margem de lucro, usando materiais de melhor qualidade e construindo unidades com maior espaço construído, com maior área construída. Portanto, é uma experiência que pode ser desenvolvida no Rio de Janeiro. O que a gente está propondo nesse projeto é, digamos assim, é um piloto, né? Que uma pequena parcela dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social UFIS possa ser executada nessa modalidade. E a deputada Tia Ju quer estabelecer no Estado mecanismos de combate à discriminação contra pessoas com o espectro autista. A proposta recebeu 11 emendas e será analisada pelas comissões. A pessoa com autismo, ela tem suas limitações, mas também tem a sua capacidade. São pessoas fantásticas, que têm uma inteligência fantástica e que podem contribuir muito com a sociedade. Nós temos pessoas com autismo que têm ajudado na área da educação, na área da ciência, na área da tecnologia. Pessoas que conseguem publicar livros, fazer treinamentos, elas precisam ter espaço e serem respeitadas.